Salve o Tropo, passando aqui no começo do vídeo pra falar que essas jogadas todas vão ser de CS rankeado E eu tô na conta de um amigo meu Eu não tenho muita experiência com o vídeo, mas espero que gostem Eu não tenho muita experiência com o tempo, mas eu não tenho muita experiência com o tempo Eu não tenho muita experiência com o tempo